Eu estou aqui agora com o pastor Rafael Belo, que é esposo da missionária Natália Belo, que é uma das preleitoras, que acabou de ministrar a Palavra de Deus. Pastor Rafael, que já ministrou nas nossas vigílias, o que o senhor achou dessa edição Mulheres de Fé? Maravilhosa. Boa essa proposta do Joel e da equipe da Celebrai em dar essa honra para as mulheres. É simplesmente maravilhoso ver essa estratégia que Deus tem dado a Celebrai para dar honra a essas mulheres que merecem, merecem muito. Verdade. E está bonita, não está? A vigília está bonita de se ver, gostosa de se viver. A vigília está extremamente espiritual. Eu gosto de usar um termo que é nosso, está simplesmente fenomenológica essa vigília. Espera aí, deixa eu aprender esse negócio. Fala aí. Fenomenológica. Aprendi. Nossa, a nossa vigília está fenomenológica. Muito bom. Joel, equipe Celebrai, vocês estão de parabéns, tá bom? Vale muito a pena honrar essas mulheres. A Bíblia diz que quando o Paulo chega naquela região onde estava sendo possessa por demônios ali, aquela menina que vem dizendo atrás dele algumas coisas, Edicilas também, ele vai no lugar de oração e quando ele encontra um rio, ele vê mulheres orando. Então é bom essas mulheres sendo honradas dessa maneira. Simplesmente elas merecem. Deus ame o Senhor. Amém. Então você mulher que está em casa, sinta-se. Sinta-se abençoada e honrada aí na edição Mulheres de Fé, porque você é um fenômeno. Você é uma joia fenomenológica. Fenomenológica. Eu quero deixar aqui um recado para minha esposa. Meu amor, eu te amo. Você foi extremamente usada por Deus, assim como todas as outras, né? Helena, Leandra, Camila, vocês merecem essa honra. E a minha esposa foi simplesmente fenomenal. Fenomenal. Amém. Fique aí com o Vigilão Celebrai, 20ª edição. Música